Música Olá, programa sempre natural começando com dicas pra você que quer viver mais com saúde E o programa de hoje está espetacular Vamos falar de vitalidade Isso mesmo, vitalidade é uma combinação de energia, disposição, alegria e mais longevidade É tudo junto, misturado com qualidade de vida, põe tudo numa panela, virou uma salada Então esse é o programa sempre natural que nós vamos falar hoje Dicas de vitalidade E tem uma pessoa espetacular, você vai suar só de assistir a reportagem da doutora Silvia Que é uma dentista que leva uma vida Olha, pra quem não pratica atividade física, olha e fala, essa é uma vida de louca Mas pra quem sabe a importância da atividade física Nós vamos conhecer hoje essa história maravilhosa Bom, já que estamos falando de vitalidade Eu acho que nós escolhemos a pessoa perfeita pra falar como exemplo Tudo bem doutora Silvia? Tudo bem Nós vamos bater aqui um papo bem bacana com a doutora Silvia Que é dentista e tem uma história muito legal pra contar pra gente E olha, eu acho que a gente acertou muito quando a gente pensou em falar de vitalidade Na hora eu lembrei de você É, eu achei bem bacana Porque eu acredito que essa matéria pode dar dica Pra muitas crianças, adolescentes Pessoas da terceira idade Incentivar como um todo Saber que cabe dentro da sua rotina um pouquinho de cada coisa Sem excesso E sem deixar nada de fora Sem excesso foi boa Essa parte foi boa Não, mas não é todo mundo Não precisa levar a vida Que é a doutora Silvia Leves Se conseguir 10% já tá bom Porque olha, você tá de parabéns Como você conseguiu conciliar tudo isso E é isso que nós vamos mostrar pra você no nosso programa Como que é o dia a dia da doutora Silvia Começa contando pra gente aí desde de manhã Olha, nós acordamos super cedo lá em casa Na verdade, a regra básica é dormir cedo e acordar cedo E uma boa alimentação Pra que possa ter essa energia toda pro nosso dia a dia Não ficar mais que 10 horas sem comer nada E beber muita água durante o dia Aí você vai encaixando devagarzinho As atividades que te dão prazer, que você gosta Não faça nada que seja Que você não goste Se você não gosta de corrida, então não vá correr Vai nadar Sinta você mesmo Que atividade física que você precisa Mas é importante fazer com frequência Com regularidade Com orientação E no mínimo 3 a 4 vezes por semana Assim como estudar Assim como trabalhar Assim como rezar Como todas as atividades do seu dia a dia Muito bem Então agora a produção do programa Sempre Natural Vai acompanhar o dia a dia Na prática Vamos ver como que a doutora Silvia Se vira com tudo isso Olá Daniel Bom dia Então nós estamos aqui no meu consultório Eu já fiz uma série de coisas E ainda são 15 para as 8 da manhã Hoje o programa vai acompanhar a minha rotina Que é sobre vitalidade Eu acho muito bacana Porque dentro do meu dia Cabem muitas coisas Vocês vão ver hoje Hoje eu já deixei a minha filha no colégio E antes de deixar a minha filha no colégio Eu já dei uma ajeitada na minha casa Já preparei o lanche dela Já preparei Já lavei toda a louça E agora Estou aqui no meu consultório Para ajeitar para o meu dia E daqui a pouquinho Nós vamos para o meu treino de natação E vocês vão me acompanhar Oi Daniel Então agora nós estamos chegando aqui na trainer Onde eu vou fazer o treino de natação Com o Marcos Vico Que nós vamos fazer um treinamento Para a próxima liga aquática Que é competição de piscina rápida Vamos lá? A Silvia nada Ela nada três vezes por semana Das oito e meia até as nove e vinte Fazendo Como ela Ela pegou firme Com relação a maratonas aquáticas Ela se identificou bem Então a gente faz um trabalho com ela De um trabalho um pouquinho mais longo Um pouquinho de mais volume Então ela nada em torno de dois mil A dois mil e duzentos metros Que isso por semana Dá em torno de seis e oitocentos A sete mil A sete quilômetros por semana O pessoal vem para nadar Para condicionamento físico Para saúde Para bem estar E como a natação A gente o pessoal fala Que é um esporte muito individual E eles preferem Às vezes Quando tem estímulo Que é às vezes participar De um evento De uma maratona Ou até mesmo provas de piscina Tanto é que a Silvia Às vezes participa de provas de piscina O pessoal vem Começando a fazer natação Vai pegando um condicionamento E tendo esses estímulos De participar Não para ganhar Mas de lançar um desafio para o aluno Para ele fazer uma travessia De um quilômetro De um quilômetro e meio Ou no mar De uma represa Isso é um desafio para o aluno Então ele se sente motivado Em conseguir É contra um desafio Contra o próprio aluno Que ele consegue Ter esse desenvolvimento E vai continuando a nadar E vai tendo o seu bem estar Bom dia Tudo bem, Paulo? 10h92 Bom, Daniel Agora nós chegamos aqui No clube de campo Onde vou ministrar Para nossas aulas de dança contemporânea Só para mulheres E é muito bacana Porque é uma mulherada Que muitas vezes Não pensava em dançar E elas retomaram a dança Depois dos seus 40 40 e poucos anos Tem até avós que dançam conosco Então são 3 vezes por semana E nós trabalhamos Vários aquecimentos Todos dançados Aumentando A cada aquecimento O nível respiratório E cardiovascular Muito alongamento E muita arte Ainda bem E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer Agora eu vou falar um pouquinho Sobre a nossa alimentação Entre um treino e outro Quando eu sinto que estou com muita fome Cansada Porque como eu tomo café Às 6 da manhã Eu tomo um gelzinho de carboidrato Na verdade O gelzinho de carboidrato Eu tomo 30 minutos antes Ou 20 minutos antes De uma competição mais forte Eu procuro não tomar No meu dia a dia Mas eu sempre tenho Guardadinho Num caso de emergência De hipoglicemia Aí o que é importante também É um pouquinho de carboidrato Eu prefiro esses cookies Que são naturais E eu tomo um golinho de café A cafeína Ela é importante também Só que eu não tomo ao longo do dia Eu tomo no máximo Até umas 10 da manhã Ok? Essas são então as nossas dicas Para manter essa vitalidade E também muito líquido Muita água E a minha garrafinha de motodestrina Já está preparada de novo Ok? Música Música E pronto, Daniel Agora eu peguei a Estela E nós vamos almoçar Música O mais importante mesmo É a parte do alimento Porque é como se fosse a gasolina Do nosso corpo Então, na hora do almoço Eu procuro comer Pelo menos uma proteína E bastante verdura Salada Um pouquinho de carboidrato Também pode O carboidrato mesmo Eu deixo para comer mais à noite Porque é no dia seguinte De manhã Que eu vou gastar aquela energia Do carboidrato Entre uma refeição e outra Você viu como é que eu faço Eu como uns cookies Tomo um suco de soja Nunca fico de soja Nunca fico mais de três horas Sem comer nada Sempre acho um tempinho Com uma barrinha de cereal Coisas práticas Coisas práticas que você pode ter perto de você Carregar na bolsa Maçã, etc E a minha menina também Come desde nova Ela aproveita bem os alimentos E uma coisa que eu falo para ela É colocar sempre coisas coloridas Pouco sal E evitar refrigerante No máximo que você puder Bom Daniel, agora chegamos Vamos para o plano B A segunda parte E não ficou por aí Já deu falta de ar aí Para você assistir dia a dia Olha, parabéns Fantástico Como você consegue conciliar tudo isso E fora isso que você viu aí Que a gente gravou um pedacinho do seu dia Ainda tem outras corridinhas aí Como que é? Tem Eu gosto muito de correr Gosto muito de outras atividades Agora a mais nova é o ciclismo Mas a corrida Eu fiquei uns oito anos seguido E nesses oito anos Eu tive umas 40 corridas de rua Sendo que dentro delas Duas maratonas Que é aquela de 42 quilômetros Que foi no Rio de Janeiro E a São Silvestre também Essa aqui vai ser a nona São Silvestre em seguida A minha filha mesmo Já correu duas São Silvestre E uma maratoninha Porque onde eu vou Eu levo a minha menina Então dá tempo de As pessoas perguntam Mas você fica com a sua filha? Eu não Eu fico muito com a minha filha Porque além dela conviver comigo No consultório a tarde inteira Que é um privilégio de toda mãe Ter a filha próxima Ela vem comigo Nadar Correr Dançar Tocar um instrumento musical Que eu acho muito importante Essa parte da arte também Bom Então O resumo aqui De toda a nossa conversa Eu acho que É o mais legal É isso que você falou A companhia da sua filha E muitas vezes As pessoas falam Ah eu não pratico atividade física Que é o Por causa do meu filho Não Eu acho que o que você mais ouve É comum As pessoas falam Eu não pratico atividade física Porque eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Mas a gente A gente ficou assim Estamos impressionados Como você conciliou Tudo isso E você tem a sua vida profissional Tem a sua vida de mãe E isso é um incentivo Para quem está lá No sofá da sua casa Assistindo o programa É possível É um incentivo Que é possível treinar O tempo É valor de vida O que você dá valor Na sua vida Eu dou muito valor Na minha filha A criação dela O caráter que está sendo formado Agora na pré-adolescência Então eu preciso Estar com ela Eu preciso achar esse tempo Não adianta eu Ter tempo para correr Para fazer isso Fazer aquilo E não ter tempo Para escutar O que ela tem para me dizer Então as refeições São importantes Se eu ficar pertinho dela Que é ali que ela me conta O que acontece no colégio O dia a dia Etc Na hora que ela vai dormir É importante eu estar ali Com ela também Que é um outro time Que ela também faz essa Ela compartilha Que eu criei essa amizade Com ela agora No futuro Ela vai saber Que ela pode contar comigo Entendeu? Muito bem Parabéns E aqui tem uma bíblia Tem a parte espiritual Ainda que você Não mostrou Uma agenda bíblica Uma agenda bíblica Parabéns Então além da atividade Nós não acompanhamos você Na igreja Você vai na igreja também Eu gosto muito de rezar Eu acho assim Deus Ele mora dentro de você Então se você cuida Do seu corpo Como se fosse um templo Uma casa Você faz just A vida que Deus te deu Então tudo que eu faço É no dom No dom mesmo Da vida Se Deus colocou Esses talentos em mim Eu não posso guardar Eu tenho que desenvolver E se eu desenvolver Eu tenho que dividir Entendeu? Como nós estamos assim No mundo Que a gente tem que pagar a escola Fazer isso, fazer aquilo Então vamos cobrar Agora eu adoro Fazer um voluntariado Com os talentos que eu tenho Não fazer um voluntariado Dando dinheiro para as entidades Mas pô Eu sei Participando pessoalmente Colaborando Então tem uma entidade Que eu ajudo Há 14 anos Que é bem bacana Que também tem um fundo católico Tem entidades de fundo espírita Que eu também ajudo Eu acho isso importante É você usar o seu talento Usar o humano Trabalhar o humano E sempre saber Que a sua fonte Principalmente a da mulher De todo mundo É você com Deus Então é dali que você tira A sua energia Para o seu dia a dia Então eu já acordo feliz Porque eu já acordo assim Falo Gente, é dom de vida Eu estar aqui agora Parabéns Então vamos dar uma olhadinha aí Tem os troféus aqui Esses de corrida Esse aqui eu fui federada Em 2007 Foi segunda do ranking De estado de São Paulo De corrida de velocidade Fiz várias corridas aqui Para a Mogi Flex pé também Já peguei primeiro lugar Tanto na categoria feminina Quanto na geral Em São José dos Campos também Esse aqui é de natação De dança também Já fui primeiro lugar De dança contemporânea No alto IT de dança Da Regina Balé Vários troféus Essa foto aqui é da maratona Certo E agora vamos para as medalhas As primeiras medalhas Que eu tive mesmo Foi da São Silvestre Essa aqui vai ser A nona São Silvestre Que eu vou fazer Eu amo fazer essa prova Por isso que é uma palma Da minha mão É minha prova predileta Aí tem os da Flex pé Tem várias Essa aqui de Gonzaguinha Também é de 15 Então tem corrida de 21 Tem de 25 Maratona Que é de 42 km Eu tenho duas Do Rio de Janeiro E fora isso Eu participo também De uma equipe de triatlon Onde ou eu corro Ou eu nado Agora que eu comprei A bicicleta Posso estar fazendo Sozinha também E essas são Da Liga Aquática De Piscina Rápida Que a natação Entrou na minha vida Esse é o quarto ano Que eu nado Eu nunca tinha nadado Gente Dá um suor Só de ouvir Você contar Minha vida de ouro De natação Que é meu orgulho Porque eu aprendi A nadar agora No Beabá Então essas E também faço As travessias no mar A última que fiz Faz uns 15 dias Que foi na Barra Foi em Juqueí Barra do Saí Barra do Saí E essa chama Fuga das Ilhas Essa eu já fiz três Fiz umas sete travessias Já no mar Eu amo nadar no mar E a última que eu fiz Eu fui super bem também Estou muito contente Com o meu tempo E eu acho Que se você une Disciplina Força de vontade Determinação Você faz Sua vida vale a pena Parabéns Muito obrigado Por você Dar essa abertura Para a nossa equipe Te acompanhar No seu dia a dia E a gente está impressionado Com essas suas História de vida Com esse exemplo Que você conseguiu Conciliar a mãe Conseguiu conciliar Profissional E conseguiu conciliar O esporte Em várias categorias Continue assim Que Deus te abençoe sempre Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma